Olá Pré-1, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Estão dormindo bem? Dormindo cedo e acordando cedo com mais disposição para fazer o que? Atividade ganhar o que? Um joinha. Quem está fazendo atividade? Olha só, não estou escutando. Quem está fazendo atividade em casa? Bem caprichado, espero que esteja para ganhar aquele joinha legal. Então vamos continuar mais uma aula, né? Então, meus amores, vocês estão fazendo exercício físico? Tem que se exercitar em casa, tá bom? Tem a hora de fazer atividade? A hora do lanche, a hora de brincar e a hora de dormir e fazer uma atividade física, né? Não pode ficar só no celular nem na televisão, olha só. Tem que escrever, tem que pintar, né? Então tem a hora para tudo. Igual a gente tem a rotina na escola, a gente não chega na escola, estuda, lancha, depois vai para a atividade física com o tio Andrew. Então é assim, a gente pode fazer em casa também. Mas tem que dormir cedo para acordar cedo e fazer atividade, tá bom? Então quem está fazendo, tá ó, de parabéns e ganhou joinha. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. A gente vai descobrir o que? Um animalzinho diferente. Então a gente vai ter que descobrir qual é esse animalzinho. Eu vou só mostrar para vocês aqui na imagem. Ele está bem escondidinho na página 117, olha só. Aqui só dá para ver o que? O olho desse animalzinho. Então a gente vai descobrir qual é o animal que está escondido atrás dessas folhagens. Ele está por trás das folhas, olha só. Ele está bem escondidinho, só está parecendo o que? Um olhinho, né? Então a gente vai descobrir qual é esse animal, olha só. Então vamos lá. Então a gente vai o que? Perguntar para vocês. Qual animal que você imagina que é aqui? Então vamos falando, né? Se ele estivesse na sala, cada um ia falar. Professora, eu acho que é o que? Um pássaro. Eu acho que é uma cobra. Eu acho que é um pato. Então a gente vai fazer o que? Cada um ia dizer o que você acha que é esse animalzinho que está escondido entre as folhagens. Olha só, por detrás das folhas, né? Olha só. Então a gente só está vendo o que? O olhinho dele. Então a gente vai tentar descobrir. Olha só, então a gente vai falando, né? Conversando. O que você acha que é? Qual animal que você acha que é? Então vamos lá. Ó, desenhe no espaço, esse espaço aqui ao lado da imagem, o animal que você imaginou. Qual animal que você imagina que seja? Você vai desenhar aqui, ó, a sua resposta. Se você acha que é o que? Um pássaro, você vai desenhar. Ou uma cobra, você vai desenhar. Será que isso aqui é uma girafa? Parece com o olho de girafa? Então você vai imaginar o que seja e vai desenhar aqui, ó. Desenhou? Fez o desenho? Deixa eu ver. Eu vou desenhar o que eu acho que seja. Eu acho que eu vou desenhar aqui um pássaro. Vamos lá. Desenhou o pássaro com as perninhas. Vamos lá. O olho. O meu pássaro tá parecendo um papagaio, né? Bora fazer aqui os pezinhos. Eu desenhei aqui um pássaro. Eu acho que é um pássaro pelo olhinho, né? O olhinho tá parecendo um pássaro. Então a tia Luísa já desenhou, já fiz a minha resposta. E na página seguinte, continuação, vamos lá. Na página seguinte a gente já vai decifrar. Eu acho que é o quê? Eu tô achando que é um pássaro. Será que é um pássaro? Então vamos descobrir juntos o que é esse animalzinho que tá escondido por detrás das folhagens. Olha só. Então você já desenhou o seu animalzinho que você... A sua resposta. Meu pássaro tá bem engraçado. Olha só, meus amores. Você vai desenhar, vai pintar e depois a gente vai descobrir o que é. O que será que é esse animalzinho secreto que tá bem escondidinho? Tchan, tchan, tchan. Tchan, nós vamos descobrir na próxima página, tá bom? Vamos lá. Quem aqui, olha, deu palpite? Vamos ver se a gente acertou, né? Então vamos lá pra próxima página. O que será que vai aparecer aqui por detrás dessas folhagens? Vamos lá pra próxima página. Ai, eu errei. Eu errei na página 118 do livro. Olha o qual é o nosso animalzinho secreto que tava escondido por detrás das folhagens. Era o quê? Uma rã. Parece que um olho de rã... Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só. É uma rã. A rã é o quê? Parente do sapinho. A tia Lucia já falou que gosta muito de sapinho, né? Então, olha só. Eu gosto do sapinho, que eu acho eles muito bonitinhos. Olha só. Então, o nosso animalzinho secreto era quem? O sapinho. Olha só. A rã, né? Olha só. É a rã. As rãs se locomovem dando saltos. Elas pulam bem alto. Lá na minha casa eu já vi uma rã. Elas pulam muito alto. Muito alto. Elas pulam muito alto. E olha só. Para isso, elas têm as pernas alongadas. O que é alongadas? Bem compridas, né? Olha só. E musculosa. Tá vendo as perninhas dela? Como é que são? Para quê? Para elas pularem, né? Olha só. Que legal. A gente descobriu qual foi o animalzinho que tava escondido. Então, é a rã. A rã é o que? Parente do sapo, né? Olha só. As rãs vão pular. E aqui é brincadeira. Olha só. Você vai cobrir os pontilhados. Olha só. Olha como a rã tá pulando. Você vai cobrir os pontilhados. Olha. Cobriu todinho os pontilhados. Então, olha só. A segunda parte da atividade. As rãs vão pular até a cachoeira. Mas cada uma precisa passar sobre nove pedras. Marque com um lápis os caminhos que elas podem seguir. Então, elas têm que pular nove pedrinhas. Então, vamos lá, né? Para chegar até a cachoeira. Então, elas vão pulando. Olha só. Você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha só. Vai encontrar um caminho por onde as rãs vão pular. Porque elas pulam, né? Então, ela vai ter que ir pulando em cima das pedras. Você vai contar nove pedrinhas. Olha só. Você vai trabalhar o número, né? Aqui a gente vai trabalhar os números. Então, a gente vai contar o quê? Nove pedrinhas. Então, vamos lá. Então, vamos conhecer o número que a gente vai trabalhar. As rãs vão pular o quê? Nove pedrinhas. Olha aqui. O número nove. A gente vai trabalhando aqui com o número, né? Vamos conhecer os números. Olha só. Então, você vai fazer o caminho que a rã vai percorrer para chegar o quê? Na cachoeira pulando. Então, esse foi o animalzinho que a gente conheceu hoje, né? Que é a rã que estava escondida lá. Então, a gente conheceu o novo animal. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Correção, né? Então, a gente vai para o dia. Do dia que vai ser o quê? Vamos falar sobre o quê? Olha só. Para descobrir como se alimentam as rãs. Olha só. Vamos lá. Essa brincadeira é o quê? Pedra em pedra, chego lá. Olha só. Então, essa é a nossa atividade de hoje. A gente vai continuar na próxima aula atividade, tá bom? Então, um beijo da professora Luísa. E fiquem com Deus, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Olá, estudantes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Vamos dar início cantando a musiquinha que a professora sempre canta. Vamos lá. 1, 2, 3. Olá, olá. Como você está hoje? I am happy, happy, I'm happy today. Hello, hello, how are you today? I am sad, sad, I'm sad today. Hello, hello, how are you today? I am angry, angry, I am angry today. Vamos cantar a musiquinha das colores agora? Let's go. 1, 2, 3. What color is the sun? It's yellow, it's yellow, it's yellow, it's yellow, the sun is yellow, the sky is blue. What color is the grass? It's green, it's green, it's green, the grass is green, the sun is yellow, the sky is blue. Galera, eu espero que vocês tenham revisado as cores, mas tem outras cores a mais que eu gostaria de falar com vocês, por exemplo, a cor pink, essa aqui, pink, as meninas conhecem bem, né? Essa aqui eu vou chamar de orange, orange, tá bom? Já essa, também eu chamo de blue, só que tem uma diferença. Light blue e dark blue. Esse aqui é claro, esse é escuro, ok? Exercício de hoje. O exercício de vocês vai ser essa folhinha aqui, tá vendo? Nesta folhinha, vocês vão ter pequenos desenhos de guloseimas, tudo uns cupcakes bonitinhos. Cada cupcakezinho desse vai ter uma cor específica nele, tá bom? Então, olha só. Na ordem, a teacher vai ler pra vocês. Primeiro, yellow. Segundo, green. Terceira cor. Orange. Quarta. A quarta cor. Pink. Tem aqui a quinta. Red. E por último, blue. Pintando isso daqui, é só depois de vocês pegarem e colorir essas guloseimas. Você pode pedir ajuda da mamãe e do papai pra pintar primeiro os nomes das cores. Depois vocês conseguem fazer a comparação. Por exemplo, yellow. Procura a palavrinha yellow dentro desses cupcakesinhos aqui. Onde que vai ser o amarelinho que você vai pintar? O green que você vai pintar aqui com a ajuda do papai, da mamãe. Você vai procurar essa palavrinha num desses cupcakes aqui pra poder pintar da mesma cor do green ali que você pintou. Ok? Essa atividade vai estar junto das atividades da professora Luísa. Eu vou entregar pra ela, tá bom? A atividade da teacher Isabela. Eu vou deixar com ela. Não sei qual o melhor dia pra vocês buscarem. Entrem em contato com a coordenação, tá bom? Eu vou deixar na responsabilidade da professora Luísa. É uma atividade para ser feita em casa. E vocês vão fazer da seguinte forma. Vai cortar bonitinho aqui, ao redor. Pra poder caber na folhinha do seu caderno, tá? Depois de pintar bem lindo, aí sim que pode colar. Pra não dar problema, não ficar feio o seu caderno. Porque se for pintar em cima da cola molhada, vai rasgar a folha. Combinado, então? Peguem a atividade com a tia Luísa e depois ela vai me mostrar esse caderno com essas atividades. Beleza, galera? Espero que vocês gostem dessa atividade. Que vocês tenham gostado da aula de hoje. Revisado as colors. E até a nossa próxima aula, então. Bye, bye!